Quando a gente fala de exportação, existe sempre aquela premissa de que só o grande pode exportar. Que o Brasil tem de fato um histórico de exportação grande de commodities. O pequeno nunca foi um grande exportador, seja por burocracia, seja pela necessidade de você ter um intermediário, um distribuidor internacional que acaba comendo toda a sua margem, acaba definindo toda a sua estratégia de distribuição em qualquer que seja esse mercado internacional. O que sempre vinculou muito a ideia de exportação a commodities no Brasil. Então, minério de ferro, café, cana-de-açúcar, lá na época da Colônia, o que é que seja. A gente nunca imaginou o Brasil, o pequeno empresário brasileiro, como exportador de fato. Não precisa ir muito longe, acho que é só dar uma volta aqui no pavilhão hoje para entender que as possibilidades são diferentes. Vocês hoje no mercado nacional já têm possibilidades muito além do que jamais se imaginou 5, 10 anos atrás. O e-commerce possibilita isso, abre esse tipo de oportunidade. E é isso que a gente vai explorar um pouco hoje, mostrando para vocês que sim, é possível, até para a menor empresa, exportar hoje e atingir outros mercados fora do Brasil. Como falei, vamos fazer um passo a passo aqui. Eu acho que a gente deixa depois no final um tempo suficiente para poder entrar em um pouco mais de especificidade. Mas vamos passar o overview das exportações para o pequeno empresário. O primeiro passo fundamental é entender aonde está a sua oportunidade, mapeamento do mercado. Não falta gente querendo ajudar vocês hoje com isso. A principal agência do governo, a Apex, tem diversos programas de incentivo, vitrine para o pequeno exportador lá fora, participação em feiras. Podem procurar o pessoal da Apex que eles têm ajudado muito o pequeno exportador, seja com visibilidade, seja com plano de negócio. Da mesma forma, o Sebrae, que também está participando aqui hoje, tem toda uma estrutura de capacitação muito mais aprofundada do que essa visão mais genérica que a gente vai ter aqui hoje. Então vale muito a pena checar essas duas entidades governamentais, porque eles de fato ajudam e ajudam bastante vocês. Da mesma forma, a regulação é o íconezinho ali do vermelho e do verde, é muito importante ter em mente, porque isso pode definir o que você pode exportar ou não. Vale a pena pensar que se você quiser exportar biquíni para o Qatar, acha um pouco difícil. A lei islâmica lá não vai deixar. Então, da mesma forma, a lei às vezes ajuda. Você tem o caso agora da Rússia, que sofreu sanções econômicas e que está colocando em contrapartida também limites das importações dos Estados Unidos e da Europa. Isso abriu várias portas para o exportador brasileiro. Vale a pena estar atento a esses movimentos regulatórios para saber para onde você pode e deve, em alguns casos, buscar exportar seu produto ou serviço. Da mesma forma, o PayPal tem uma ferramenta nova que está sendo traduzida e lançada agora, que é o PayPal Passport, que traz uma série de informações sobre os mercados onde a empresa atua. Vale a pena dar uma olhada lá também e entender questões culturais e oportunidades, nichos de negócio. Então, preparando o site. Não adianta nada você querer vender para fora e não ter o seu site pronto para receber esse visitante internacional. Aqui, vale a pena você lembrar. É quase como uma receita de bolo, não tem muito mistério. Tem alguma coisa que você precisa fazer para poder ter um site receptivo ao comprador internacional. Então, você precisa dar destaque à aceitação de cross-border. Muitas vezes, ele está procurando um produto de nicho, o seu serviço de nicho aqui no Brasil e fica na dúvida no seu site se você, de fato, presta esse serviço, entrega esse produto lá fora. Em que prazo que você entrega? Então, deixar isso muito claro, de preferência com um site específico em inglês para esse público internacional. Ter uma versão traduzida e bem explícito que você quer sim e vende para fora. De uma forma linguagem, vale a pena você ter toggles de língua e de moeda para poder apresentar o preço em moeda local para esse vendedor. Muita gente trabalha com detecção de IP, isso dependendo se o cara está na sessão de uma rede corporativa, VPN, não funciona muito bem. A minha experiência com os clientes Paypal é que, de fato, o toggle é a melhor opção. Então, você deixar aberto para ele, escolher língua e moeda, é o que vai dar mais resultado nesse caso. Para o posicionamento, não tem muito mistério, são as mesmas ferramentas. Então, o pessoal estava explorando aqui mais a fundo, como que você vai posicionar o seu mercado, como que você vai gerar leads para ele. Mas você tem um know-how específico, não é assim tão simples, não é a mesma coisa que vocês fazem aqui para o mercado nacional. Vocês precisam de alguém que os oriente, como posicionar e como utilizar essas ferramentas de search optimization, enfim. Todas as outras que vocês já estão acostumados, mas para o mercado internacional. Tem empresas aqui brasileiras que fazem isso, inclusive, num fluxo contrário. Elas prestam serviço para empresas estrangeiras que estão entrando aqui no Brasil, para colocar ela no Facebook, colocar no Google, enfim. Todas essas ferramentas de forma mais assertiva para o público brasileiro. O engraçado é que esse pessoal não deixa de estar exportando serviço. E a gente detecta essa tendência também no Paypal. Quando a gente fala de pagamentos, essa é a parte mais crítica. É onde você tem o maior número de abandonos, é onde a pessoa está interessada, mas acaba desistindo, principalmente numa transação internacional. Recentemente, a gente tem visto um recrudescimento da suspeita ou da desconfiança do comprador internacional. São várias as notícias de vazamento de cartões de crédito na Target, foram 4 milhões. Agora, as senhas dessa máfia russa, que roubou 1,2 bilhões, acho que dá uns 30%, 40% de todas as senhas do mundo. Provavelmente, as senhas e o login de boa parte do pessoal aqui está na mão desses hackers hoje. Vale a pena trocar de sites um pouco mais sensíveis. Então, você tem, sim, uma desconfiança crescente que vinha numa tendência de queda de uns anos para cá. Mas ela está voltando. Então, o pessoal, quando está acessando um site que eles não conhecem, num mercado diferente como é o brasileiro, você ter uma ferramenta que passe essa confiabilidade, que dê esse carimbo de confiança para o comprador internacional é mais do que importante, é essencial. Não tem como fugir disso. Essa é uma via de mão dupla, né? A gente está falando da segurança do comprador, mas é importante falar da segurança de vocês também. Imagina um fluxo de chargeback numa transação internacional. Sempre que vocês têm problema de cancelamento de venda no e-commerce aqui, quem é o juiz, no final das contas, dessa disputa com o comprador é o banco emissor. Já não é fácil aqui no Brasil, quando esse banco é o Itaú, é o Bradesco, porque ele tem um relacionamento com aquele comprador, com o portador daquele plástico. Então, ele não é um juiz imparcial. Com vocês, ele, muitas vezes, não tem relacionamento nenhum. Mesmo que vocês sejam clientes ou correntistas daquele banco, vocês são numa área diferente, não são na área de cartões. Então, o incentivo vai sempre estar do lado do comprador. O incentivo pro banco vai estar do lado de favorecer o comprador nessa disputa. Numa transação internacional, isso é muito mais complexo ainda. Então, ter uma ferramenta de antifraude que proteja vocês do chargeback em transações internacionais também é fundamental. Isso não é simples. Todas as ferramentas hoje nacionais aqui têm uma grande dificuldade em analisar essas transações. Elas não têm o perfil desse comprador. Elas não sabem. O primeiro, é um comprador único, que elas nunca analisaram uma transação antes. Elas até conhecem o perfil do vendedor, mas não conhecem o comprador. Isso é diferente com o Paypal ou com outros que têm uma atuação internacional. Então, vale muito a pena vocês olharem isso com carinho e entenderem que é fundamental ter o site de vocês também protegidos, porque, numa eventualidade de um chargeback, vai ser muito difícil a contestação junto a esse banco lá fora. Falando da parte burocrática que ainda existe, você tem uma solução muito boa dos Correios hoje. O Correios tem um produto chamado Exporta Fácil, que é um guarda-chuva para esses outros três que eu simbolizei aqui, que é a parte, claro, logística do Correios, que a gente está acostumado, mas eles também ajudam no cadastro do Syscomex, que vocês precisam ter para poder exportar, e também na declaração da receita. Essa declaração simplificada também é um instrumento recente, muito interessante, para quem exporta até 50 mil dólares por ano. Se você está nessa faixa, não tem porquê seguir o fluxo burocrático normal da receita. Vale a pena entrar nesse modelo do DSE. Agora, dependendo do seu produto, dependendo do prazo que você precisa entregar, se o produto é frágil ou não, e também, da mesma forma como a gente estava falando dos pagamentos, aquela carimbo de confiança para o comprador internacional, pode ser mais interessante vocês trabalharem com o FedEx, o PS, ou qualquer Correio que tenha nome lá fora. Às vezes, quando você fala em Correios, ele não tem a garantia, ou ele não sente essa confiança de que a mercadoria vai chegar no tempo, vai chegar naquele prazo estipulado. Então, pode ser, você vai ter um pouco mais de trabalho, perde um pouco dessa facilidade, que os porta-fazos trazem, você tem um guarda-chuva com os três pilares, você vai ter que contratar cada um deles separado, mas pode ser, dependendo do produto, como eu falei, interessante contratar de forma apartada. atendimento e pós-venda, da mesma forma, acho que você tem que dar um pós-venda adequado para o seu cliente lá fora, não é só verdade quando você está trabalhando no público interno. E aqui, o principal é você evitar, ser profilático, tentar evitar ao máximo esse tipo de complicação, porque logística reversa é complicada, estorno da transação vai ser um pouco mais difícil. Então, tudo isso você tem que estar muito atento para tentar deixar suas políticas de entrega super claras no site, não deixar nenhuma margem de dúvida. E na eventualidade, sim, você precisar atender e precisar fazer um pós-venda um pouco mais cauteloso no momento de atrito com o seu cliente internacional, sempre priorizar o inglês direto, correto e assertivo. Vale muito mais a pena, eu já vi muita gente vendendo para fora, tentando dar um pós-venda em duas, três, quatro línguas, sem a mesma qualidade que eles poderiam ter se focassem no inglês. O comprador internacional espera ser atendido em inglês, ele não seria ótimo ser atendido na língua mãe dele, mas o inglês é o básico, então vale muito mais a pena vocês se focarem nessa língua do que tentar atirar para todos os lados. Pessoal, esse era o passo a passo, queria deixar aberto para perguntas, se vocês quiserem entrar um pouco mais de detalhes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.